Ai, vou viajar, vou esfriar a cabeça, mas quanto tempo eu vou ficar no ônibus? Gente, vamos lá. Como saber quanto tempo de viagem vai ter aí de um lugar a outro? Eu uso esse site aqui, ó, mas você pode usar qualquer site de viagem, tá, gente? Clique Bus, tá? Só jogar no Google Clique Bus e você vai fazer o quê? Deixa eu aqui, ó, aqui tá aparecendo até aqui, ó, 9 horas e 6 minutos, mas deixa eu mostrar primeiro como funciona. Entrei no site aqui, ó, de onde você vai sair, aí você vai colocar onde você mora, né? Tipo, vou sair de Belo Horizonte, por exemplo. Aí vai aparecer assim, todos, rodoviária, aí você coloca onde você quer, né, gente? Mas quem sabe o horário não precisa muito disso, não, porque é uma média aqui. Aí vou colocar aqui todos. Pra onde você vai? São Paulo. Aí você coloca uma data, não precisa ser a data que você vai viajar, porque às vezes é uma data muito pra frente e vai aparecer viagem não encontrada. Pode colocar, por exemplo, eu tô gravando aqui dia 6, ó, vou colocar pra amanhã. Mesmo eu não for, né? Só pra verificar mesmo. Ok. Buscar passagem. Só pra buscar pra gente saber os tempos. Olha só. 9 horas e 6 minutos. É o que aparece no meio, ó. 9 horas e 10 minutos, 9 horas e 5, 9 horas e 20, 9 e 30. Mas por que que muda assim? Olha aí, ó. Ali aparece até a 8 horas e 56. Gente, então a gente sabe que a média de horas aqui são 9 horas, né? Que eu vou chegar de BH pra São Paulo. Você olha no centrozinho aqui. Só que... Altera esse horário no meio. Por quê? Depende do horário que você tá saindo. Eu gosto de viajar à noite, gente. Durante o dia eu acho péssimo por causa do sol quente, porque tem muito trânsito. E à noite, por exemplo, eu saio às 9 da noite, chego lá de manhã cedo, vou dormindo a viagem quase toda. Tipo, você nem vê a viagem, gente. Você nem vê fora. Se você quer ver a paisagem, vai durante o dia. Mas é mais tempo, mais trânsito, mais sol. Tá? Aí aparece isso por isso. E também por quê? Talvez aqui temos alguma... Gontijo, Cometa, né? Temos várias companhias de ônibus. Talvez aqui essa tenha um ponto a mais. Talvez essa para no lugar a mais. Talvez essa para duas vezes para lanchar. Outra para três, né, gente? Não sei se tem regra de quantidades, mas eu já viajei uma vez que não pararam. Tá? Acho que depende muito de local para local, né? Mas vai muito disso. Beleza? Mas aí você vê aqui no meio, tipo assim, ah, eu quero viajar às 9 horas da manhã. Então é 9 horas e 30. Tá vendo? Olha aí, 9 e 30, 9 e 30. E é isso. Mas chega no horário certo? Vou falar com você, gente. Viajei muito de ônibus, muito mesmo, que eu era mochileiro, né? Então, a maioria das vezes chegava no horário certo. Mas já aconteceu de chegar bem mais cedo do que eu planejado. Ainda bem, né? Mas eu estranhei, porque tipo assim, eu tava acompanhando pelo GPS depois, né? Porque eu dormia, olhava no GPS, tava chegando, né? Porque eu coloco no telefone celular pra acompanhar. Então, tipo assim, eu cochilei e eu coloquei o celular pra despertar no horário que tava marcando aqui, tipo assim, 9 horas. E o ônibus, antes de sair, geralmente o motorista fala, vamos chegar ao destino às 9 horas da manhã. E eu coloquei meu celular pra despertar o quê? Tipo assim, 8h45. Gente, e chegou umas 7 horas. Como? Não sei, gente. O negócio já tava chegando. Falei, nossa, né? Enfim, meu celular ia tocar no horário, eu cochilando e acordando. Ainda bem que eu vi. Mas chegou muito cedo, eu estranhei. Olhei no GPS, opa, já chegou. Desci. Fiquei esperando um pouquinho lá e tal, pra dar um horário que eu tinha mais ou menos planejado de sair e tudo. E, enfim. Como também, gente, já aconteceu de chegar muito tarde. De uma vez eu peguei, nossa, um ônibus. Não vou falar a companhia, não, porque nem compensa, né, gente? Ela nem aparece aqui. Peguei um ônibus, hein, de uma companhia aqui, que simplesmente o ônibus estragou no meio do caminho. Tá? Primeiramente, o ônibus tinha um cheiro de lustra móvel. Na hora que eu entrei, eu já falei, nossa, tava um cheiro muito forte. Era o ônibus mais antigo. E o ônibus simplesmente estragou no meio do caminho. No meio do matagal, o povo desesperado. Enfim, o pessoal começou a tirar até fotos pertences, mandando pelo WhatsApp pra outras pessoas. Foi uma coisa meio estranha, assim, que eu nunca vivi, né, gente? É, de estragar o ônibus no meio do nada. E uns caminhões passando a mil do lado. E eu falei, gente, o que que é isso? Aí depois, demorou, demorou, demorou. Chegou um outro ônibus substituto. Aí quando passou por outro ônibus, as pessoas nem sentaram nos seus lugares. Mas, tipo assim, a minha poltrona era 23, tava de boa. O pessoal sentou cada um em um canto. Tipo assim, aí eu só quero sentar. Então, assim, foi meio bagunçado. Aí chegou lá e tal, atrasado. Enfim, né, gente? Foi, como fala, inconveniente. Como é que eu falo quando acontece uma coisa que tu não prevê? É isso, né, gente? Tipo, a companhia não teve culpa, né? Eu acho, né? Tipo, ninguém esperava que fosse estragar. O motorista não esperava, eu acho, né? Tipo, não vai esperar quando vai estragar, né, gente? Então, o motorista ficou esperando ali. Tentou mexer no motor, essas coisas e tudo. Mas, aconteceu. No caso, são imprevistos, né? Mas de chegar atrasado, assim, já chegou também. Por causa de trânsito. E foi durante o dia. Durante a noite é muito raro, tá, gente? Muito raro. Mas durante o dia acontece, tá? Trânsito. Mas ele já calcula mais ou menos aqui com trânsito, tá? Pelo menos, já calcula com trânsito. Isso aqui, 9 horas e 11? Porque depois o povo reclama. Tipo, nossa, né? Falou que era tantas horas e não chegou. Mas ele já calcula mais ou menos com trânsito. E pode perceber que os horários que eu falei que eu gosto de viajar, que é as 21 horas ali, tá até esgotado, ó. 8 horas e 35, 8 horas e 30. Comparando lá o quê? De sair a 9 horas a... Tem esse aqui que é mais, né? Porque eu acho que esse aqui passa em outros locais. Mas, pegando aqui um de 11 horas aqui, ó. Olha aí. 9 e 30, né? Enfim. É isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.